É isso aí galera, mais um combate do Asper FC 48ª edição que rolou na cidade de São José, Santa Catarina, Grande Florianópolis. Vocês já estão cansados de ouvir isso aí, mas temos de falar em função dos direitos autorais sobre as músicas que os atletas estão entrando. A gente não pode exibir essas músicas, então eu tenho que falar aqui para sobrepor a música e dessa maneira o YouTube não vai cortar o nosso vídeo. Esse aí é o Zeca Pitbull, é um atleta com bastante experiência que vai enfrentar um atleta aí da Grande Florianópolis, um atleta da casa. Eu mando o gol ali, o último, últimas palavras de incentivo do seu corner, do seu técnico. Agora vai para a conferência ali do Cutman, onde ele passa toda o líquido, a vaselina, que é para deslizar os golpes. Principalmente no momento, no começo da luta, onde os adversários não estão suados. Então o impacto é muito forte e acaba cortando a pele. Então esse é o intuito, evitar que corte, que os golpes cortem esses pontos sensíveis, né? Que é esigomático, supercílio e próximo do nariz, essas regiões próximas dos olhos ali. Então ali a última conferência, conferindo luva, tudo ok. Conferiu luva, vamos ver. Nenhuma substância oleosa no corpo. Últimas instruções, coquilha, protetor bucal, está a liberar a entrada para ele no cage. E entrou lá com o pé. Opa! Pé direito, entrando com o pé direito no cage. Ele que vai enfrentar o Marcos Alemão, atleta local. E vamos ver quem que vai entrar aí, daqui a pouco já vai ser anunciado. Está chegando, está chegando. E lá vem ele, o atleta da cidade de Florianópolis. Marcos Alemão, da equipe Tim Tavares. Ele que vai enfrentar aí o Zeca Pitbull. Nesse combate em peso até 70 quilos. Assim que o nosso cameraman se situar em algum lugar, a gente vai poder ver a chegada dele ali, hein? Vamos ver, olha a plateia. E vamos ver quem está chegando, onde é que está chegando. Já está ali na conferência do Cutman. Já vai estar rolando a passagem da Vaselina, Supercílio, Ziguamático. Todos aqueles pontos que já falamos. Está tirando os calçados, né? E vai lá para o seu... Olha quem está no corner dele ali, ó. Quem lembra desse cara do The Ultimate Fighter? Está ali o cara, hein? Então é o Nazareno, ele que treina aí na Tim Tavares em Florianópolis. É, passando a Vaselina. E logo em seguida a checagem, se não tem nenhuma substância oleosa no corpo. Checagem da luva. O Alemão está forte, hein? O Alemão está forte. Está na categoria 70 quilos. Ele que acho que normalmente luta na categoria 66 quilos, eu não me recordo muito bem. Na categoria 70 ele está bem, está forte. Ali tudo ok, luvas ok. Está com coquilha, um V, protetor bucal, confere. Coquilha, está liberado a entrada do cage. Entrando lá e com um... Sem muita frescura, entrou direto, vai lá. Uma volta no cage. E vamos para o começo, anúncio dos atletas e começo do combate. E vamos para o começo, anúncio dos atletas e começo do combate. E vamos para o começo, anúncio dos atletas e começo do combate. E vamos para o começo, anúncio dos atletas e começo do combate. Marcos Alemão. Marcos Alemão. Veja que o árbitro já começa direto o combate, sem passar nenhuma maior instruções de uma checagem no começo do combate. Mas está aí o Alemão e o Zeca Pitbull. Opa, bom, bom. Catou o chute, já devolveu. O Alemão aparentemente um pouquinho mais forte. Joga um chute frontal bem conectado ali no plexo do Zeca Pitbull. Está girando, o Zeca Pitbull andando para frente. Joga um jab direto, que para na guarda do Alemão. Mais um golpe, tenta contra-golpear o Pitbull e já vai para a luta agarrada. Estão na grade. Aí está defendendo bem o Alemão. E virou, vai colocar o Zeca na grade. Colocou o Zeca com as costas na grade. Volta novamente, o Alemão com as costas na grade. Algumas joelhadas ali, sem grande efetividade. Vamos lá, mais uma vez, esgrima e sai. Afasta o Alemão. Mais um chute frontal aí. Um jabzinho. Aí a tentativa de um jab, um overhand, um chute baixo do Zeca Pitbull. Está correndo melado ali no Zeca Pitbull. Alguma coisa já pegou no nariz dele. Aí esse jab que ele ensaia para chutar. Marcou muito tempo. O Alemão atento já pegou, catou ele no double leg. Já quedou. Já coloca ele com as costas na grade para não ter muito para onde fugir com o quadril. E agora a porrada come, hein? Nessa posição vantajosa. Aí o Alemão dando muqueca no Pitbull. Opa, cotovelada. Sem muita contundência, mas enfim, desferiu bem o golpe. Está dominando a luta ali no solo. Com a posição bem estabilizada. Passou a meia guarda. E come muqueca, come muqueca. Voltou, recuperou a guarda, o Zeca Pitbull. Tentou um armlock ali sem muito sucesso. Muito frouxa posição. Continua na guarda, dentro da guarda. Boa cotovelada aí do Alemão. Essa pegou bem. E já passou para a meia guarda novamente, meia guarda passada. E a torcida gritando Marquinhos. Deve ser o Marcos Alemão, provavelmente ele deve ter o apelido de Marquinhos. Aí avisa o Korn, que já está na metade do round. Sem muita contundência, mas bem ativo ainda o Alemão. Aqui, aquela cotovelada que pegou bem, pelo visto, abriu o supercílio do Zeca Pitbull. Isso dá uma estabilidade muito grande no psicológico do atleta. Então, eu acho que não vai passar desse round aí. Se continuar nesse ritmo ali, a não ser que o Zeca ou consiga sair desse do chão ou uma raspagem. Se continuar aí, essas muquequinhas aí vão pegar, vão incomodar e vão machucar. Aí recupera a guarda. E o Marcos continua trabalhando ali. Continua golpeando. Bom, excelente golpe ali. Foi, mas pegou final do combate, hein? Quando tirou as pernas do adversário para o lado, deu uma bofetada que foi forte. Acho que ali o Zeca Pitbull já ficou sem o norte, sem o rumo e deu mais duas, três. O juiz estava prontamente ali do lado, pronto para finalizar o combate. Vitória por nocaute do Alemão. Vamos conferir aí o anúncio oficial. Mas a gente já sabe o que rolou, então, o Marcos Alemão, vitória por nocaute. Uma vitória incontestável. Lembrando a todos vocês que a cobertura do evento Aspara FC, 48ª edição, está acontecendo com um oferecimento da loja Box School. Se você ainda não conhece a loja Box School, corre lá, www.boxschool.com.br e confira nossas ofertas. Marcos Alemão, está aí com o seu filho, já com que nome, ele está de kimoninha, o moleque, hein? O moleque vai dar bom, desde de novo começar a treinar, vai dar bom. Se pegar gosto, o moleque vai dar bom. Aí a galera... Dando confere aí no Zeca Pitbull, está tudo ok. Está com um corte no supercílio. Mas está tudo bem, está tudo ok. É isso aí, galera. Fiquem ligados no canal RTF, sempre uma novidade para vocês. Confiam, não deixem de se inscrever no nosso canal, para que você possa receber todas as notificações das novidades do que rola aqui no canal RTF. Por hoje é só, e até a próxima. E aí Tchau, tchau.